Fih preste atenção seguinte se liga vou te ensinar a música aqui você tá preparada do Tayroni cigana quer dizer ele se chamava Tayroni cigana agora é só Tayroni junto com a Marília Menos tá bom vai ser muito fácil vai ser quatro acordes para música inteira tá bom só vai ter uma corte intruso lá no finalzinho mas lá no finalzinho mesmo você nem vai reparar que vai entrar na música mas não é grande coisa tá bom sem pressão é bem simplificado é isso aí a gente tá aqui na descrição se inscreve no canal e peça atenção na batida uma batida clássica beleza vou fazer o acorde de som maior aqui só para gente tocar a batida beleza é uma para baixo uma para cima fecha a mão e abafa tá bom com o polegar você puxa mais uma para baixo mais uma para cima e abafa beleza fica nessa pegada aqui pega o violão que toca junto comigo para você pegar a batida tá bom vamos lá um dois três E aí 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 Beleza qualquer coisa volta tá e revê a batida e toca junto comigo beleza se você não souber tá bom se você souber outro também pode aplicar ele presta atenção nos acordes agora os acordes no seu seguinte me menor tá bom depois só maior depois o ré maior depois lá maior beleza basicamente essa sequência tá bom agora vai ter algumas partes que a gente vai fazer uma variação a sequência beleza então só vamos prosseguir para a música duas matizas em cada acorde beleza já cadê um super rápido aqui para você e quer tocar violão que tá cansado de tocar igual sempre e quer mudar um pouco teu estilo de tocar é o seguinte existe um método para você executar todos os dias tá na verdade você estudar uma forma mágica beleza você tem que botar a mão na massa você tem que estudar passo a passo certinho sem errar tá bom que você vai conseguir chegar a um nível superior sem dúvida superior ao que você toca agora tá bom e com certeza vai passar de muita gente que tá tocando agora que vai deixar essa oportunidade de passar presta atenção no depoimento do aluno Flávio Falei me Deus ao fim do nosso amor perdoe por favor eu sei que o erro aconteceu mas não sei o que fez tudo mudar de vez onde foi que eu errei Falei falar pra vocês onde foi que eu errei eu errei eu errei em acreditar que a música é somente um dom Entendendo foi daí pra frente que eu comecei a procurar os estudos entender de campo harmônico segundos cadenciais tudo que vem junto com o campo harmônico segundo cadenciais os clichês harmônico as escalas os modos famosos modos gregos tudo isso para te ajudar a desenvolver o seu dom entendeu e um dos melhores que eu encontrei que estou agora até finalizando o curso é o curso prático de harmonia do professor Daniel Gomes Pô show de bola cara o negócio é fácil fácil de entender vai ficar perdendo tempo vem estudar com a gente Cara você viu como ele tocou e pelo amor de Deus o cara tocou bem pra caramba se você tivesse começado hoje se você tiver começado hoje talvez aqui um mês você tá tocando melhor que o Flávio Ou igual tudo depende do teu esforço tá bom não é mágica o professor Daniel não vai colocar tudo na tua cabeça ele vai te dar o caminho você só vai ter que seguir muito fácil tá bom é o seguinte para mais informações sobre treinamento sobre esse passo a passo do professor Daniel primeiro link da descrição vai te mostrar como beleza vamos pra aula vamos lá a música inteira você vai usar essa sequência só no trecho que ele canta não quero te ver chorar por isso não espero que eu não posso te dar nesse trecho poder falar não não quero te ver você vai fazer o sol tocar a batida duas vezes aí vai entrar o refrão você tá preparado e volta para a sequência normal beleza vou cantar aqui só esse trecho para você ver como fica ó no finalzinho como eu falei que tem um acorde intruso é o seguinte na parte que ele canta me segura na cama porque no coração não tem jeito lá no finalzinho você vai fazer o sol é me segura na cama porque no cor você vai fazer o sol tocar a batida uma vez depois no lá maior toca a batida uma vez e faz o si menor e toca a batida uma vez quer dizer duas vezes a batida no si menor aí volta para o começo da música tá fazendo a introdução e a introdução é lógica tá bom é o mesmo a mesma sequência mi menor sol e lá tá bom você compreendeu né vou tocar a música eu vou tocar a música e a eu vou tocar pra você ver yeah eu sou mas que não estou otorgueita de um outro eu não tô nem fobando por causa da sua vida eu não tô te maltode a 사람들이 eu nasce então estou te velando eu não posso eu estou te apaixonada eu estou não me acostumada eu estou tentando Me ajuda, faz gostoso, tira aquele trem Você tá preparada pra jogar no choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz gostoso, tira aquele trem Tira aquele trem gostoso do meu peito Me segura na cama porque meu coração não tem jeito Beleza, basicamente isso, a música inteira Espero que eu tenha te ajudado, se eu te ajudei deixa um like Comenta se você conseguiu tocar, beleza? Vê a cifra aí embaixo e é isso aí, um grande abraço e até a próxima Vê a cifra aí, um grande abraço e até a próxima Vê a cifra aí, um grande abraço e até a próxima